Tô vendo você de cabeça baixa Meu amigo diz pra mim o que é que está vendo Não consigo mais me controlar, estou sofrendo Ela está por toda lei querendo se afastar de mim Não fique assim Você bem sabe, não existe amor sem fim Não fique assim Foi desse jeito que ela fez também pra mim Você me avisou, não te dei ouvido Eu fiquei completamente cego por essa mulher Te alertei, mas não foi por ciúme que eu te considero Fui sincero Eu fui sincero Toda vez que você precisa De um pra amigo estou aqui Obrigado só por me ouvir Valeu a pena Eu vou me recuperar Tô cansado de sofrer Ela vai pagar pelo que fez Pra mim e pra você Não fique assim Não fique assim Não fique assim Você bem sabe, não existe amor sem fim Não fique assim Não fique assim Foi desse jeito que ela fez também pra mim Você me avisou Não te dei ouvido Eu fiquei completamente cego por essa mulher Te alertei, mas não foi por ciúme que eu te considero Fui sincero Eu fui sincero Toda vez que você precisar De um pra amigo estou aqui Obrigado só por me ouvir Valeu a pena Eu vou me recuperar Tô cansado de sofrer Ela vai pagar pelo que fez Pra mim e pra você Não fique assim Não fique assim Não fique assim Você bem sabe, não existe amor sem fim Não fique assim Não fique assim Não fique assim Não fique assim Foi desse jeito que ela fez também pra mim Não fique assim Não fique assim Não fique assim Você me sabe, não existe amor sem fim Não fique assim Não fique assim Não fique assim Não fique assim